Música Olá você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, estamos de volta aqui o Câmara Debate hoje para falar sobre perspectivas do setor industrial na cidade de Uberlândia especificamente para o ano de 2018 e também a gente fala sobre o nosso estado de Minas Gerais, também o nosso país e aqui para falar sobre o assunto gente de extrema importância na cidade atuante que atua nesse setor e a gente fala e agradece muito aqui a presença primeiramente do Humberto Pereira Carneiro que é vice-presidente da Associação Comercial Industrial de Uberlândia da CIUB eu queria muito agradecer a sua presença aqui Humberto, muito obrigado mais uma vez Eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui mais uma vez representando a CIUB e poder participar dessas ideias, espero poder contribuir Com certeza, bom a gente tem aqui pela primeira vez conosco aqui, espero que não seja a última representando o Everton Magalhães que é presidente da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e ele é presidente do Sindicato das Indústrias Alimentícias de Uberlândia que é o Fausto Gabriel dos Santos Fausto, queria muito agradecer a sua presença aí de sair um pouquinho dos compromissos lá para estar aqui com a gente discutindo esse assunto queria muito agradecer, muito obrigado viu Eu que agradeço a oportunidade também concedida e com certeza estou aqui para contribuir no que for possível aí para a gente trocar ideias e que realmente possamos em 2018 ter bastante resultado nas nossas indústrias É necessário né, além de querer a gente é extremamente necessário nos tempos atuais né Bom e o programa a gente sempre traz aqui um ou dois vereadores para discutir o assunto e aqui conosco um que é bem atuante nessa área de empreendedorismo e tudo a gente trouxe aqui o Roger Dantas mais uma vez conosco aqui Roger queria muito agradecer a sua presença e trazer o ponto de vista do poder legislativo em relação a essa questão das perspectivas aí para a indústria em 2018 Muito obrigado Eu que agradeço estar aqui mais uma vez discutir temas relevantes principalmente com as entidades de classe eu acho que isso é importante para o crescimento de uma cidade e sem dúvida nenhuma eu defendo isso diariamente na Câmara Municipal a geração de emprego e renda e buscar desburocratizar o poder público eu vejo que os empresários eles cansam com essa burocratização e nós do poder público temos que trabalhar principalmente na agilidade do poder público para a gente ter o crescimento que a cidade merece Bom, obrigado Bom, vamos começar com os convidados aqui A gente sabe que o país está passando por um momento de instabilidade política, financeira enfim, vários setores aí em crise e vocês acreditam que agora em 2018 o setor produtivo vai dar uma guinada vai dar uma... o otimismo tem que prevalecer, né? O que vocês acreditam? Vamos pelos mais novos aqui, Humberto Eu acredito que existe hoje já formado num país um certo grau de otimismo Agora, para que esse otimismo permaneça é importante que junto com isso venham as mudanças O Brasil hoje é um dos países mais difíceis de se investir no mundo A gente tem a carga tributária maior, a gasolina mais cara do mundo você tem o sistema burocrático mais difícil do mundo e o mundo hoje está se agilizando As pessoas estão cobrando isso Então se não for feita essas mudanças esses ajustes que precisam ser feitos a gente deixa de ser competitivo e passa por essa bolha Agora, sem sombra de dúvida no ano que vem a gente vai enfrentar um ano de eleições Os políticos que aqui estão que não tem representado o povo de forma geral vão ter que mostrar serviço e mesmo mostrando a crença que vai ter uma mudança geral provavelmente aí de mais de 70% Por quê? Além de não nos representar, custa caro E o mercado hoje cobre eficiência Não tem que explicar mais, tem que resolver E não tem por que tanta burocracia tanto Estado tem que diminuir o tamanho do Estado Senão nós deixamos de ser competitivo E as pessoas hoje estão vivendo uma outra era uma era de tecnologia onde você tem a informação através de redes sociais Já não são as mídias televisivas mais que influenciam o povo É o vizinho, é o amigo, é o outro lado do mundo Então essa pressão é muito grande e é muito positiva Isso também vai ajudar Eu acredito que nós vamos ter um ano de 2018 principalmente até as eleições muito bom Vai começar a melhorar Agora é importante que junto com isso venham também essas mudanças Que é o que a gente espera Simplificar os processos E principalmente os processos burocráticos Sem sombra de dúvida Se você tirar isso, você já tem meio caminho andado Agora para que isso existe? Para servir meia dúzia de companheiros Eu acho que não é esse o propósito Hoje você compete, não é com o seu vizinho mais É o mundo, do outro lado do mundo E o mundo tem sede, tem fome O Brasil tem tudo para se fazer Por isso que eu acredito nesse país Acredito nesse povo Acredito que a gente tem condição de melhorar esse país E muito Depende só de atitude de cada um de nós Perfeito Fausto, a ideia é a mesma? Você compactua? O setor da indústria alimentícia tende a crescer? É a mesma ideia Quando o Humberto começou a falar Eu comecei a raciocinar aqui Parece que dá a impressão para nós empresários Que nós estamos na contramão do mundo Você acaba de aprovar uma nova lei trabalhista Que tem de tudo para funcionar bem Para que pelo menos comece a melhorar a situação Para nós empresários no Brasil Quando a EFE começa a ter aí as jurisprudências Começa os juízes do trabalho Começa a boicotar Não todos, mas alguns Como em todo setor existe O Humberto falou bem A política no Brasil hoje Não nos representa realmente Mas eu não vou falar aqui Generalizar toda a política brasileira Nós devemos ter sim Gente muito interessada Que as coisas funcionem lá no governo Tanto a nível estadual Quanto a nível municipal e federal Só que essas pessoas parecem que estão também sufocadas Não conseguem trabalhar Assim, eu particularmente não conheço Nenhum político que seja atuante E que encara e que bate de peito aberto Na frente daqueles que não representam o povo realmente Mas com certeza existe Nós temos que descobrir esse pessoal E começar a juntar com eles Com esses bons que existem No setor da indústria Em qualquer setor Eu represento o setor da indústria de alimentos Mas converso muito com diversos outros setores da economia Outros empresários, amigos nossos Porque você precisa de um prestador de serviço De um engenheiro De todas as áreas E a sensação é a mesma A mesma conversa é a mesma Estamos sem Sem Apoio Em todas as instâncias governamentais Não estamos conseguindo enxergar Quem são essas pessoas boas Que estão lá para nos ajudar Assim A mídia A gente olha muito a mídia Ela não tem conseguido mostrar essas pessoas para a gente E é uma aqui Falando para vocês Que é da mídia já Meio que desabafando É muito mais interessante falar na desgraça No político ruim do que no bom Então eu não sei o que está acontecendo A gente de repente acorda E vai trabalhar E começa ali a ver a burocratização Que tem diariamente Para a gente administrar nossas empresas E ninguém chega para a gente E dá uma luz Fala assim Vai naquele vereador lá Aquele cara é bom Vai naquele deputado estadual Que ele realmente não votou contra o aumento de imposto Aqui em Uberlândia nós temos Quatro deputados estaduais Humberto Acho que é quatro Aqui na nossa região Cinco Cinco, Roger Parece que três Está votando a favor de aumentar imposto Toda vez que tem aumento de imposto estadual Três ou quatro Os quatro, sei lá Gente, onde nós estamos E é justamente o contrário Que vai trazer o crescimento É Para o cara investir Para a pessoa Vai ficar mais ruim ainda Então assim Eu também sou da mesma opinião do Humberto Sou empresário há vinte e tantos anos do Brasil Acredito muito na minha empresa Graças a Deus Tenho conseguido bastante resultado Nas minhas empresas Com a ajuda da minha família Com a ajuda dos meus amigos Dos meus colaboradores Né Mas estamos longe do ideal Quem dirá do bom Quem dirá do excelente Roger, parece que Está assim A questão política é bem cobrada Né Atualmente O político tem que mostrar algo mais Um trabalho a mais Né Desmotivado Descrente com a situação É O que foi colocado aqui Antes de ser político Eu sou empresário também Eu sei da dificuldade Que é empreender Tenho contato com vários empresários Sempre Eu busco ter a discussão Com entidades de classe também Que eles que sabem realmente De cada setor O que eles enfrentam E nesse sentido Eu vejo que 2017 Que é o primeiro ano Que eu fui candidato Fui eleito E eu vejo Fico muito otimista Foi um ano de muito trabalho Eu vejo que nós fizemos sim algo Para alguns setores Cito aqui Uma lei que estava parada Sei lá Um ano Mais de um ano Desde o governo passado Que tinha cerca de 86 loteamentos Parados na cidade de Uberlândia Aprovamos essa lei agora recente Onde nós vamos liberar Isso aí Uma cadeia produtiva muito grande Onde nós estamos falando De construção civil Do próprio comerciante Do padeiro Que leva o pão Lá na obra Para aquela pessoa Enfim É uma cadeia produtiva muito grande Então nós temos que trabalhar Nesse sentido De aprovar leis E desburocratizar o poder público Outra linha também Que eu vejo Que nós atuamos E eu participei Efetivamente É a questão de regularizar Os imóveis em Uberlândia Nós vimos vários comércios Sendo fechados Por falta de hábitos comercial Durante esse ano de 2017 E essa lei Ela vem regularizar esses imóveis Para que eles não passam Por esse momento ali Tanto com o dele pessoal Da pessoa que está O dono do comércio Quanto a pessoa Que está no lugar ali Sendo atendido E isso que é trabalhar Para o desenvolvimento da cidade É a questão da burocracia Nós temos que trabalhar muito ainda Para desburocratizar o poder público Eu já estive aqui no programa Com bate-papo Com outros empresários E eu vejo que a carga tributária Ela é discutida A nível estadual e federal E municipal também Mas o que eu vejo Que o entrave maior Para o desenvolvimento Para o progresso Para o empreendedorismo É a questão Sem dúvida nenhuma Da burocracia Muitas vezes o empresário Ele só nega Por não saber nem O que ele tem que pagar Que são tantos impostos Que ele não sabe nem O que ele tem que pagar Tem empresa As grandes empresas Elas tem um setor Só para pagamento de imposto Quase Então isso onera E ao mesmo tempo O empresário Ele fica refém Desse poder público Onde nós Eu estando hoje No cargo como político Eu tenho trabalhado Diariamente nesse sentido De buscar desburocratizar E paralelo a isso Eu vejo também Que nós temos que trabalhar Que é o que eu tenho feito também E toda semana Eu busco ir nas escolas Eu acho que a educação É sem dúvida nenhuma Que nós vamos ajudar No desenvolvimento De uma cidade também Que o jovem Que é o futuro empreendedor Ou o futuro profissional Que nós temos que investir E é o que nós aprovamos também Recente Projetos de lei Nesse sentido Para valorizar esses jovens Para incentivar a leitura A prática do esporte Da cultura E ter menos bandido na rua E ter um profissional bom Dentro das empresas Eu acho que nós temos que pensar No contexto De uma forma em geral Que dessa forma Nós vamos ter um 2018 Com mais progresso E eu estou muito otimista Para 2018 Não tem outra dúvida Não tem dúvida Que o caminho É trabalhar Nós temos que trabalhar E ouvir Eu acho que o diálogo Principalmente com as entidades De classe Eles Como eu falei no início Eles que sabem Quais são as dificuldades De cada setor E ouvindo os segmentos Nós podemos fazer algo Para desburocratizar Para ajudar De alguma forma Que ajuda No desenvolvimento De cada setor É extremamente necessário Também além Da desburocratização Que você falou A questão da carga tributária É muito pesada Você vê Solução para isso aí? É sem sombra de dúvida Você vê primeiro O erro do Estado O Estado nunca falou Em aumentar a arrecadação Ele fala assim Para aumentar imposto E o mais importante Para o Estado É aumentar a arrecadação Se nós tivéssemos 14 milhões De empregados Ao invés de desempregados Ele teria uma arrecadação Adicional Fantástica Com essas pessoas Trabalhando Então nós temos Um problema sério Nesse país Primeiro A gente santifica o emprego E crucifica Quem o gera Então não adianta Você querer crucificar O empregador Você tem que dar Oportunidades para ele E acredito que o Brasil Está num processo inverso A impressão que a gente tem É o seguinte Quer ficar rico Ou virar político Você tem que virar empreendedor Político tem que servir A comunidade Esse é o propósito Dele Talvez por isso Tanta disputa Tantas pessoas Correndo atrás Desse tipo de profissão Que hoje Infelizmente Virou uma profissão É de carteira Os políticos que aí estão E a vergonha À medida que você tem Um sistema Que diferencia Quem paga De quem recebe Você tem hoje Um funcionalismo público Que é extremamente Bem remunerado Você tem a média De uma aposentadoria De um público Para um privado Chega a 33 vezes maior Agora a classe privada É que tem que pagar Essa conta Estado não gera nada Isso só distribui Então à medida que você tiver Uma conscientização Que a gente precisa incentivar Quem produz E quem gera Como o mundo inteiro Está fazendo Você vê um exemplo Hoje os Estados Unidos Que tem um imposto Muito pequeno Está reduzindo Em mais 30% E com isso Você está arrecadando mais Gerando mais emprego Gerando mais recursos Então o que acontece hoje Cria-se dificuldades Burocracias Infelizmente Esse discurso Dos políticos Ah precisa fazer As pessoas já não acreditam mais Por que que não fizeram Estão lá para isso É mais ou menos Aquela história Aqui todo mundo é muito bom Mas meu chapéu sumiu Então se você não voltar A incentivar Essas pessoas que produzem Você não vai ter produção E é o que aconteceu É o que está acontecendo Agora as pessoas Não perdoam Nas próximas eleições Eu tenho certeza Que vai ter Uma renovação Muito grande Teve já uma mudança Na esfera municipal Agora eu acredito Que vai ter uma mudança Grande também Na esfera federal Aí você tem deputados Senadores Governadores E o próprio Presidente da república Então essa estrutura Que ainda está lá em cima Que ainda tem um cunho Muito socialista Muito mais virado Para comunismo Do que para produtividade Onde o sistema inteiro Está trabalhando Para servi-los E não eles Trabalhando para servir O povo De uma forma em geral Então esse discurso De explorar o coitadinho Nós temos um país Hoje que Você vai comprar um remédio A 50% De imposto Então Que país é esse? Você vai comprar um arroz A 50% De imposto Tudo que você compra No país Hoje você tem uma média De 50% Combustível Então Espala Combustível Nós hoje exportamos Um milhão de barris Por dia Somos autossuficiente E temos o petróleo Mais caro do mundo Por quê? Porque o estado É estatizante Nós temos uma empresa Estatal Que está se mostrando Que está aí Para que o estado Tem que mexer Com posto de gasolina? O estado Tinha que se concentrar É naquilo que é importante Segurança, saúde Que também está faltando O problema do Brasil É o capitalismo Mas espera aí O sistema de combustível É isso do estado O sistema de saúde É estatal O sistema de segurança É estatal E nada funciona E o problema É o capitalismo O capitalismo Talvez seja a solução De todos esses problemas Que aí estão Você tem que premiar Quem produz Você tem que incentivar Quem tem competência É muito mais fácil Nós custearmos Aqueles que necessitam Do que ficar financiando Projetos mirabolantes Que não chegam A lugar nenhum É O Fausto Você acredita E também o Beto Depois pode falar E o Roger Essas reformas Que estão sendo propostas Pelo governo É um caminho Por exemplo Reforma trabalhista Já passou Inclusive já começou A vigorar É um caminho Você acredita Que há possibilidade Por aí É um caminho E é necessário Se não acontecer nada Vai piorar a situação Não é por aí Que o país Vai retomar a economia Tem que haver as reformas Tem que haver a reforma Essa agora Que é um câncer Que está comendo Realmente Toda Vamos dizer Os recursos gerados No país inteiro Que é da Previdência Tem que ser mais justa Tem que pagar Todo mundo tem que pagar Realmente E é assim Pensando no futuro Porque Se não Agora mesmo Ninguém vai aposentar E quem já está aposentado Também não vai receber Quer dizer Tem que ser resolvido Né Então As reformas São necessárias Extremamente necessárias Ah Mas Sempre que é a prova Depois começa a ter aí As discursões Aí dá um jeitinho Gente Mas O primeiro caminho É aprovar Se não aprovar Não vai chegar em lugar nenhum Vai ficar como está Vai ficar como está E como está Não tem condição Entendeu Então Tem que Temos que trabalhar Para isso A sociedade tem que se movimentar Para poder Apoiar Que isso Realmente se concretize Estamos num momento Bom para isso O país Falando até politicamente Está no momento certo Para fazer isso Né O ano que vem Igual o Humberto estava falando Vai ter Eleição Então É É a época De se Fazer mais as coisas Né Por interesses gerais Tanto da política Quanto da sociedade Então vamos trabalhar Para isso Para que essas coisas Realmente concretizem Porque senão Nós não vamos chegar A lugar nenhum Do jeito que está Não tem condição Realmente É Cada dia que passa O rombo Na conta pública Aumenta mais E o que se O que se E que o poder público Espere É que a sociedade Pague isso Mas pagar com o que? Pagar com que jeito? Sem emprego Sem emprego Sem um salário Digno Porque eu não sou Mesquinho de falar Que o país tem um salário Bom que não tem Realmente Principalmente a classe Trabalhadora Né Mas Os empresários Têm que ter condição De dar esse salário Bom para esse trabalhador Senão Não vamos chegar A lugar nenhum Gente Não adianta É Trabalhar Para as reformas Acontecerem Todo o setor Da economia Está esperando isso E isso tem que Acontecer Realmente Eu Eu gostaria Aqui de Conversar um pouco Com o Roger Aqui Que você Levasse Lá para 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 Dentro do Meio político É A gente Começa a falar Aqui em problemas Grandes Problemas federais Problemas estaduais E as vezes Esquecemos Dos problemas Municipais Que está Diretamente Ligado Nas nossas Indústrias É o fiscal Da prefeitura Que mais vai Na minha indústria É a conta De água Que eu pago Nesse caso Aqui de Uberlândia É da prefeitura Que administra Né Então Assim É Eu estava Essa semana Pode falar Assim Um debate Pode começar Um debate Falar sobre Problemas Da indústria Né Roger Essa semana Eu estava analisando Por exemplo Nossa conta De água Da indústria A conta De água Para a indústria É mais caro Do que a conta De água Da minha residência Tá vendo Quando eu falo Que nós estamos Na contramão Da coisa Do mundo Qualquer lugar Do mundo Humberto Aqui ele pode Me falar É A A A Os insumos Básicos Água Energia Tem incentivo Do governo Para que o empresário Possa ter incentivo De gerar recurso Né Aqui no Brasil Não Aqui eles falam assim Vamos penalizar Quem pode pagar É mais ou menos Isso que acontece Comparar a conta De água Sua Humberto Lá da sua casa Da sua empresa Para você ver O que eu estou falando E isso é a nível Municipal Começa aqui Se a gente não Começar aqui Dificilmente Nós vamos ter sucesso Lá no estadual E no federal Entendeu Roger Então isso está Na mão de vocês Quando vocês Pensarem em aumentar O ISS O IPTU Uma conta De água Pensa bem Que vocês Não estão falando Só No consumidor Comum Que também Não poderia ser Significado Mas principalmente No empresário Entendeu O empresário É o que gera O recurso É o que contribui É o que paga Os maiores impostos E que realmente É que realmente Não tem como sonegar Porque hoje O empresário Que não paga Uma guia De NSS Ou uma guia De um IPTU Ele não trabalha Não tem como trabalhar Está tudo marrado Né Então é isso Esse é o recado Que eu gostaria Que você levasse Lá para dentro da câmara E trabalhasse Com essa mentalidade Aí sim A gente vai começar A acreditar Que os políticos Estão realmente Interessados Em contribuir Para o crescimento Do país Do contrário É uma sugestão Boa aí Uma oportunidade De começar 2018 Já atuando Nesse sentido Né Roy Não Sem dúvida A questão das reformas Eu também acho Que tem que ser Feita uma reforma Política Eu vejo Que a população As próprias entidades E eles tem que Estar mais próximo Da classe política Também Na questão De mobilização De cobrança Como está sendo Feito aqui Nós fomos eleitos Para ouvir Realmente As demandas Que surgem E para que nós Possamos Dentro das nossas Competências Eu no legislativo Ou cobrar do executivo Também Algo nesse sentido Né Eu vejo Não vejo Outra forma O diálogo A cobrança Ela é Para o crescimento Então Eu sou a favor De ter reforma Política Eu acho Que nós temos Que diminuir Sim Alguns gastos Para termos Mais investimento Também No nosso estado E no nosso país Nós estamos perdendo Investimentos Para o país Quem está No nosso país Está indo Para outros países Também Por questão Tributária Então eu vejo Que nós temos Que estar apoiando Mais próximo Principalmente Das pessoas Que produzem Mas eu Eu que estou Entrando agora Eu vejo Alguns avanços Né Dão um exemplo Aqui Nós Cobramos Aí que Eu vejo Que isso Vai gerar Mais renda Para o município E vai favorecer Também as pessoas Que querem Organizar Voltando Para a questão Dos imóveis Por que Do imóvel Porque Toda empresa Toda residência Ela tem que ser Regular Para ter seu Habit Para não ter O incômodo Então nós Conseguimos Aí recente E foi Esse mês de dezembro Agora conseguimos Mais 120 dias Para pagar as multas Com desconto De 70% Nós conseguimos Para regularizar Porque o momento Econômico do país Ele não As pessoas não conseguem Às vezes nem manter O próprio negócio E como que ela vai Ficar pagando Aquele tanto de multa Ou que ele São tantos Tributos já E mais multas Então nós conseguimos Isso é um benefício Que nós conseguimos E vai se estender Mais 190 dias Em 2018 Para que as pessoas Regularizem seus imóveis Eu acho muito importante Isso porque Com isso A fiscalização Quando for Naquele estabelecimento Ele está Com imóvel regular Então ele pode Pedir seu alvará De funcionamento De uma forma legal E apresentar A documentação Exigida pelo fiscal Naquele momento ali Nós sabemos também Que tem Outras fiscalizações Que tem Em algum momento Eles estão Abusando Da força Do fiscal Mas eu acho Que isso tem Que ser denunciado E nós também Como fiscalizadores Do executivo Nós estamos lá Para defender As pessoas Que realmente Produzem E continuam Acreditando Em empreender Na cidade Uberlândia E região Humberto Reformas Você acha que está justo Do jeito que está sendo colocado Que pode melhorar Eu acho que Está acontecendo Está se fazendo O que é possível De se fazer Com essa estrutura Que nós temos lá Não adianta você achar Que essa estrutura Que está lá Vai tirar os benefícios Deles Para transferir Para o sistema Como um todo Primeira regra Quem gasta mal Todo tanto é pouco Voltando um pouquinho Na área trabalhista Aqui Um funcionário Que custa 3 mil reais Que ganha Teoricamente 3 mil reais Ele custa 6 Para a empresa Só que dos 3 Que ele está ganhando Ele é cortado Na cabeça dele 27% De imposto de renda Mais piso Enfim Um punhado de outros Tributos Sobrou 2 Para ele Ele custou 6 Era para levar 3 Está levando 2 E dos 2 Tudo que ele vai comprar No mercado Água Luz Remédio Energia Qualquer coisa É 50% de imposto Ou seja Ele levou 1 Custou 6 E levou 1 Gente Não tem ninguém melhor Do que você Para gerir o seu dinheiro Para que eu tenho Que dar essa responsabilidade Para o Estado Sendo que O que eu achava Que ele deveria me suprir Eu ainda tenho que pegar Aqueles mil que sobrou E ainda pagar Saúde Segurança Enfim Então É esse processo Como um todo Que precisa ser mudado E não precisa achar Que é bom ou ruim Não Está errado Seja simples Por exemplo O Citibank Aqui no Brasil Tem 1% Do faturamento dele Mundial E 93% E 93% Das ações Trabalhistas O que o Citibank Fez Fechou A unidade dele aqui Deixou um punhado De desempregados Então gente Não adianta Continuar Que esse processo Ele está errado Justiça do trabalho Só existe no Brasil Mais um país O custo De uma justiça Do trabalho Por exemplo Ano passado Foi 18 bilhões De reais E os empresários Como um todo Nós pagamos 8 bilhões Ou seja Se tivesse dado O dobro Para o funcionário Ficava mais barato Que custear Uma justiça do trabalho Virou indústria Então quem Quer dar emprego Nesse país Começa por aí Um passivo Trabalhista Hoje ele é imensurável O americano Não investe no Brasil Então se não mudar O processo Que aí está As pessoas também Não vão investir O que acontece com isso Aí começam Algumas áreas Desvincular E descolar Do Estado Um exemplo disso É a agricultura A agricultura Fora do Estado E o Estado Que está É caro Ineficiente Incompetente E o que é pior Corrupto Então esse processo A tecnologia Vai começar a cobrar Tem uma outra Diferença Antigamente Você tem Um sistema Tributar Perverso Isso de propósito Porque você tem Duas regras Ou você é amigo Do Estado Ou você vai ser Perseguido Por ele Porque você não consegue Pagar esses meios Como um todo Só que tem uma terceira Variante Que as pessoas Estão escolhendo hoje Fecha Vai para outro lugar Para E é isso que gerou 14 milhões De desempregados Então É nessa hora Que você chegou No seu limite As pessoas Não estão tendo Mais paciência Então vão buscar Outros mecanismos Vão buscar outras coisas E o mundo globalizou Você tem Informação do mundo Como um todo Não é porque Você surgiu Uma oportunidade Hoje vai começar Do zero Você quer comprar O que tem de melhor No mundo Por que nós temos Pagar tão caro Para as coisas Que nós temos aqui Por que nós temos Tem de ter automóveis Mais caro do mundo Quantos meses De salário Você tem que juntar Para poder comprar Um automóvel Então está errado E o povo Eu tenho certeza Essa pressão popular Já está existindo As redes sociais Já estão pressionando Nós estamos vivendo Um momento de euforia Num determinado momento Porque tem uma necessidade Na área de alimentos Por exemplo À medida que você tem Uma melhoria Na sua vida A primeira coisa que você faz É comer melhor Isso é o que os chineses Estão fazendo O Brasil é um país Fantástico A gente tem aqui 40% das reservas De terra cultivável No mundo Sem mexer na Amazônia Você pega a média Dos fazendeiros Nós temos 20% De reservas florestais Dentro de cada fazenda Agora é inconcebível Você não garantir A essas pessoas Uma instabilidade jurídica Esse é que é o maior problema Como é que eu vou investir Numa propriedade aqui Sendo que amanhã Eu estou sujeito A ser invadido E o que é pior O invasor Entra lá dentro E a partir do dia Que ele invadiu Ele quer ter direito A propriedade Então Se você não tiver Uma instabilidade Política Uma instabilidade Jurídica Para investir Ninguém vai investir É mais ou menos Você botar o seu dinheiro No banco E não ter ninguém Que o garanta Você tem que ter um laço Você tem que ter um respaldo Nós temos a receita Estadual, federal Mais eficiente do mundo Temos sistema financeiro Eficiente Ao extremo Por que nós não podemos Ter um sistema político Mais eficiente A quem interessa Tem o sistema Que nós temos hoje Se não Aqueles que estão Levando benefício É Fausto Existe essa questão Também da guerra fiscal Entre estados e tudo A indústria alimentícia Em Uberlândia Vamos falar especificamente Da cidade Tem perdido para outros estados Devido a política tributária Do governo do estado Olha Não só em Uberlândia Como no estado Porque aí nós já estamos Falando realmente De política tributária Estadual Nesse caso O município Pouco pode contribuir Para as indústrias Na questão Vamos dizer De tributação Na questão Da isenção Da tributação Porque Dentro do estado O maior tributo A se pagar É o ICMS Vamos dizer assim Certo A gente tem visto Diariamente Indústrias Dentro do estado Falando em Por exemplo Pular aqui para o lado Goiás Que tem uma carga menor Tem um incentivo melhor Né Não é o ideal Tem todos os problemas Que Minas tem também Mas O ICMS Lá é 7% Por exemplo Com determinadas Operações Que você vai fazer Né Então Então assim Tem sim Que se rever A questão aqui também Para não perdermos Indústrias aqui No nosso município E no nosso estado Tem sim Essa questão Até alguns Algumas empresas Fecharem o berlã De transporte Né Em relação a isso Teve algumas quebras De incentivo E tal Isso Alguns setores Está bem mais prejudicado Que as indústrias Né Porque Acaba que a indústria Por gerar muito emprego Né Você pega por exemplo A Sadia Gera em média 4 mil empregos Né Direto Diretos Você pega A Cargill Gera lá 800 empregos Diretos Então Esse pessoal O estado Tem conseguido Fazer alguns Acordos Com eles E E eles Continuam Dentro de Uberlândia E dentro Aqui da nossa região A Souza Cruz Por exemplo Já sinalizou Várias vezes Que Se continuar Com essa Política Principalmente Estadual De tributação Estão pensando Realmente Em fechar A unidade de Uberlândia E para outro estado E para outro estado De repente Isso é muito perigoso Né Humberto Você imagina o seguinte Gente O ICM Hoje aqui Médio No seu setor É quanto Por cento Em Minas Ele é de 18% A 26% 18% A 26% Gente No mercado competitivo 1% 2% É muita coisa Isso nós estamos falando Só de um tributo Que é o ICM Hoje Os Estados Unidos Vem convidar empresários Aqui A abrirem estruturas Nos Estados Unidos Você paga 5% De imposto Por que vender Dentro do estado E zero Fora do estado O governador Vai lá te receber E para cada emprego Que você gerar Nos Estados Unidos Você ganha um bônus De 70 mil dólares Por emprego Se você conseguir Ter uma empresa De mil funcionários Lá Você tem 70 milhões De dólar De incentivo fiscal É simples assim Aí você tem Uma economia pujante Que cresce Um estado pequeno Aqui não Você imagina Você sai de uma carga De 26% Para uma de 7% Não tem empresa Que suporte Concorrer com o seu vizinho Você trabalha hoje Para ganhar 2% O estado As empresas Hoje no Brasil Viraram uma coletoria Você não consegue Gerar resultado Independente De você gerar prejuízo O estado garantiu Delo Você tem que pagar Seus tributos Então essa É a desproporção Que não funciona Chega num ponto Tal Que o próprio Produtor Aquele que produz Ele perde o interesse Ele deixa de investir E é isso Que a gente precisa perceber Ou nós acudimos As nossas empresas Agora Os geradores de impostos Valorizamos isso Os geradores de emprego Principalmente Ou nós estamos Fadados Ao fim Amanhã E por incrível Que pareça Lá nos Estados Unidos Você não tem CLT Não E você não vê Nenhum americano Querendo vir para cá Para se proteger Nas leis trabalhistas Nossas Pelo contrário Você vê muito brasileiro Querer ir lá para os Estados Unidos Ganhar um green card Trabalhar lá Então Nos falta muito pouco Eu acredito Que o que nos falta Aqui hoje É a vontade política E uma vontade do povo Também De uma forma geral Querer mudar isso O que nós temos lá em cima Infelizmente É o reflexo De todos nós É Às vezes Os pequenos erros Que a gente tem aqui Aí eu chamo a atenção De todo mundo Você chega com um filho seu Num cinema lá E fala que o seu menino Tem 5 anos Porque Acima de 6 Tem que pagar Então Olha o exemplo Que você está dando Para o seu filho Aqui não cura nunca Na vida Olha o exemplo Que você está dando Para o mercado Como um todo Ensinando o menino A mentir Então as pequenas coisas Que a gente começa É o papel que a gente joga Na rua Falta de cidadania O Berlândia é a cidade atípica Voltando para o nosso município Aqui Porque nós trabalhamos Em prol dessa cidade Quem vem para cá Gosta disso aqui Agora não dá gente Nós não podemos ficar Pagando imposto Como nós pagamos Para ficar tapando buraco Na rua Nós merecemos As ruas melhores Nós merecemos Um asfalto novo Uma estrutura nova Porque as cargas Aqui são pesadas E não dá Para ficar ajustando Para essa indústria Eu faço isso Para aquela Eu faço aquilo Tem uma regra errada Você tem que dar uma lei Que beneficie a todos Que dá incentivo a todos Essa guerra fiscal Realmente é um grande problema E o Triângulo Mineiro É o que mais sofre Porque se você andar 120 quilômetros daqui Nós temos o estado de Goiás Mas cento e pouco Você tem o estado de São Paulo E logo ali Você tem o Mato Grosso É muita opção É muita opção Então o Berlândia Já deixou de ser Um centro atacadista Hoje O maior do país Tem outros Então ou nós resgatamos isso E como cidadão Vamos lutar por isso Para poder melhorar isso Porque ninguém vai fazer Por nós Se não nós mesmos Então é importante A gente se posicionar E entender que essa vida A gente tem que ter propósito Nós temos um dia igual Para todo mundo E temos uma vida finita E nesse intervalo aí É o que você vai fazer Que vai fazer a diferença Ah, mas aconteceu isso comigo Aconteceu aquilo Como nós estávamos falando Não é o que acontece comigo Que vai me formar não O que vai me fazer Ser o que sou É o que eu faço com isso Então eu não deixo De me manifestar Nas coisas que eu acredito Agora acho que também A gente não pode ser estúpido De não escutar Porque eu acho que Quem tem razão Tem argumento Agora discurso Não funciona mais Eu acho que nós precisamos Ter atitude Nós precisamos Desses políticos aí Estão sair do discurso Sair da retórica E ter atitude Ah, eu não concordei Mas tive que votar junto Você sabe como é Não sei como é Ou é Ou não é Entendo Poxa, interessante Ouvir aí o lado empresarial De Uberlândia Principalmente voltado Para a indústria E já assim Dá para vislumbrar Bastante atividades Aí para o ano Sem dúvida Eu sou muito otimista No início aqui Da minha fala Falei de alguns projetos Que foram aprovados Esse ano Mesmo estando No meu primeiro mandato Primeiro ano aí Para 2018 Eu vejo Em 2017 Teve anúncio De algumas empresas De Uberlândia Supermercado Que nós trabalhamos Para trazer para Uberlândia Agora recente Nós tivemos o anúncio De um banco social O Social Bank Que está gerando Vai gerar cerca De 100 empregos Na cidade de Uberlândia Onde é voltado Para a tecnologia Acredito que vai É o primeiro Do Brasil Nesse estilo Que está sendo implementado Em Uberlândia Vai ser o Igual tem o Uber Para os táxis Vai ser o O banco Um banco virtual aí Um banco digital Então vejo Que nós estamos Atraindo novos investimentos Para Uberlândia Mas nós temos Que continuar Incentivando Esses investimentos Por meio De isenções De impostos Por meio Da desburocratização Que é o que eu uso Todos os dias Desses empresários E é dessa forma Que eu Acredito no trabalho Também Esse negócio Fica conversando demais Também Eu acho que Não leva a nada Hoje as redes sociais Elas trazem muito isso Eu sou muito Ativo Nas redes sociais A cobrança Eu acho que ela é boa Para o crescimento Eu sempre ouço Os nossos eleitores A nossa sociedade Pelas redes sociais E falo com eles Também pelas redes sociais Eu vejo que Nós estamos saindo Como o Berto falou Não dependemos Às vezes De alguns meios De comunicação Para estar Tendo esse contato Com a população E nesse sentido O incentivo Que nós aprovamos Na Câmara também Para os investimentos Na área de tecnologia A questão do ISS A baixa Analíquia Para ter mais investimento Na cidade de Uberlândia Onde nós estávamos Perdendo investimentos Empresas daqui Já estavam saindo De Uberlândia Por não ter esse incentivo Então nós temos Que estar dialogando É bem amplo São vários setores Que nós precisamos Estar ouvindo E dentro dos setores Dos segmentos Nós estamos trabalhando Para trazer Novos investimentos E manter os que estão aqui Que muitos que estão aqui Estão querendo sair Então acho que manter Os que já estão aqui E buscar novos investimentos Eu vejo o caminho Eu não vejo outro caminho Fernando Para o desenvolvimento De uma cidade Eu defendo isso diariamente Por meio da geração De emprego E renda O emprego É que traz dignidade Para a pessoa A pessoa que ganha o dinheiro No final do mês Ela faz o que quer Ela vai Paga as suas contas Não precisa ficar pedindo Nada para ninguém Ninguém quer nada de graça Bolsa isso Bolsa aquilo Acho que as pessoas Elas querem ter Essa dignidade E o emprego Que vai trazer isso Isso é uma visão minha E a renda Sendo bem aplicada Tendo um bom gestor No município Nós vamos conseguir Ter uma saúde De qualidade Nós vamos conseguir Ter um transporte De qualidade Uma educação Enfim Nós vamos conseguir Ter uma parte social Sabendo utilizar Essa renda Que é gerada Pelos empresários Então Sem dúvida nenhuma Estarei sempre Ao lado das pessoas Que produzem Esses dias na rua Até Uma pessoa me parou Roger Eu vejo você falar Só do lado do empresário Eu falei Você trabalha onde? Eu falei Trabalha em outro lugar Eu falei Pois é Eu estou vendo Do seu lado também Porque se não existisse A empresa Você não tinha emprego Então tem que mudar Um pouco Esse discurso A por que Apoiar o empresário Porque o empresário Que gera emprego Que gera riqueza Para a cidade E que traz o desenvolvimento Sem dúvida nenhuma Então tem que incentivar Eu acho que tem que cobrar Dos políticos Saber em quem votou Muitas vezes as pessoas Que é cobrada Não sabe nem quem votou E está falando Falando Mas não sabe nem O que ela está falando Está falando por falar Então primeiramente Quem você votou Precisa cobrar Ir atrás da pessoa Que você votou E estar participando mais Saber das ações Das atitudes Daquele parlamentar Do executivo Que ele está apoiando E estar mais envolvido Na classe política Eu acho que é importante Eu acho que o momento Que nós estamos passando No país Ele é de descrédito Eu entro na política agora Eu vejo que ele está Num momento de descrédito Mas no momento também Do novo O Humberto falou várias vezes O ano que vem É um ano de renovação Sem dúvida nenhuma As pessoas Estão buscando esse novo Mas tem que avaliar O que esse novo fez O que ele pode fazer Um novo também vazio Onde nós vamos chegar com isso Eu acho que Nós temos que ter Uma linha assim De mudança Mas uma mudança Que está olhando Para quem realmente Quer fazer algo Para a sociedade E sem dúvida nenhuma O empresário A pessoa que empreende Aquele empreende Eu falo empresário É o comerciante Que tem lá no bairro dele É de qualquer tamanho Qualquer nível Ele faz equitando Ali no lugar Ele está produzindo Ele está trazendo Desenvolvimento Ele está empreendendo E é isso que nós Temos que valorizar Esse empreendedorismo As pessoas de Uberlândia Nós somos exemplos Nós temos grandes empresas Aqui em Uberlândia Que são referência A nível até internacional Então nós não podemos Perder isso Perder principalmente Essas empresas Que são daqui Elas que Trazem o Uberlândia Para um cenário Nacional Então Nós temos que estar Sempre dialogando Para fazer algo Para as pessoas Que ainda estão Acreditando na nossa cidade O Fausto Você que é do sindicato Das indústrias de alimento A gente viu Ultimamente A gente tem visto Muita gente empreendendo Nesse setor Pequenas empresas Mesas Até familiar E tudo Tem crescido E você acha que o ano que vem O ano de 2018 Na verdade Ele vai ser De crescimento Nesse setor De pequenas Empresas Que estão É Eu sou muito otimista Já disse isso aqui No início Eu sou aquele empresário Otimista mesmo Vejo as situações Em todos os Sentidos Para melhorar Todas as As dificuldades Todas Aí As trepécias Que a gente vive No dia a dia Eu procuro tirar proveito E Levo o recado Para melhorar Essa questão De abrir novos negócios De empreender mais É nato Do brasileiro Isso é nato Não só do berlandense É do brasileiro A própria situação Econômica Está levando Essas pessoas A Nessa direção Porque Ele está sem emprego Ele precisa começar A vender caneta Não tem outro jeito Ele precisa começar A fazer pão de queijo E bolo E vender Lá na Na porta da escola Isso é empreender É um jeito É Ele precisa sobreviver Né É E assim E tem muita gente Que cresce nessa época Sabia Muita gente A gente vê aí Exemplos diariamente De pessoas Que empreendem Que acham um novo sentido Para a vida dele Um novo sentido Comercial Ah eu era bancário Não Mas agora eu estou muito feliz Dono de uma padaria Isso você ouve Né E eu era bancário Não sou mais Porque foi demitido Perdeu o emprego Eu precisava de fazer alguma coisa Aconteceu comigo Há 22 anos atrás Aconteceu desse jeito comigo Certo E assim Sou muito feliz No que faço hoje Procuro fazer o melhor possível E acredito muito Que isso Essa situação no Brasil É passageira Essa situação Econômica Política É Vai chegar uma época Que nós vamos estar dando risada Disso tudo Com certeza Tomara Eu Eu sou Eu tenho essa crença Dentro de mim E isso me motiva Todos os dias Né Então eu gostaria De dar um recado aí Para 2018 De muita esperança De Assim Que a gente Possa realmente Votar na pessoa certa Também É muito importante Se você não sabe Se você é daquelas pessoas Que foi criada em casa Que o pai A mãe Ou o amigo Falava assim Não Aqui não se fala de política Procura mudar um pouquinho O pensamento Você tem sim Que saber de política Você tem sim Que saber de religião Se não Você vai ser um eterno Vamos dizer Isso é recado De gente Que não quer Que você Cresça De repente Que você saiba Da realidade Que você está vivendo Um pensamento crítico Exatamente Então O meu pensamento Para 2018 O meu recado É positivo Que as pessoas Realmente Procurem Saber Em quem elas vão Colocar lá no poder Para poder Modificar Toda essa situação Porque está prejudicando Ela também O empregado O empresário O próprio político É isso Eu acredito muito No Brasil Acredito muito Nas pessoas Principalmente Nas pessoas De bem do Brasil Que quer Que esse país Seja um grande país Realmente no futuro Tocou aquela questão Do 1090 10% é o que acontece Com a pessoa E 90% é o que a pessoa Faz com o que acontece Com ela A crise É um momento De oportunidades De ver por esse lado E buscar empreender E buscar empreender Nesse sentido O Brasil Hoje Ele tem Eu acredito que A maior massa De empreendedores Do mundo Você imagina o seguinte O que foi colocado Aqui O que faz o sapo Lá Não é a suspensão É a necessidade Então a pessoa Precisa sobreviver Precisa continuar existindo E ele parte Para qualquer uma Outra Atividade Principalmente Se ele tiver caráter O que não tem Vai para a bandidagem Que é um outro problema Que a gente tem que Administrar E enfrentar Eu também sou muito otimista E percebo o seguinte Gente Eu acho que a gente Começa elegendo Escolha melhor os candidatos Pegue pessoas No mínimo Eu acho que teria Que ser uma exigência mínima Eu acho que para ser político Nesse país Você tinha que ter No mínimo Um curso superior Porque pelo menos Você está votando Uma pessoa Que teve Acesso a conhecimento Teve uma formação Porque votar Naquele indivíduo Porque ele é igual Nós Não adianta Você tem que votar Na pessoa Que estiver mais preparada Que possa representar melhor E sobretudo Que tenha dignidade Você pega uma pessoa De caráter Hoje você desenvolve Qualquer coisa com ela Agora aquilo que não tem Não adianta Então eu acho Que essas coisas A gente precisa pensar Resgatado Nesse país nosso Eu acho um crime Também um analfabeto Votar Porque é a massa De manobra Maior que existe Então as pessoas Vivem daquele processo De pão e circo Vamos dar o pão e circo Para aquele ali Que nós mantenha Aquele curral eleitoral Para o resto da vida E a pessoa não sabe O mal que ela está fazendo Para ela mesmo À medida que ela aceita Determinadas coisas Então quando você Quer uma empresa boa Você procura ter com você Os melhores Quando você quer ter um negócio Bom Você procura estar com os melhores E é essas pessoas melhores Que você tem que se envolver Na política sim O Brasil nunca teve Tão envolvido em política Como agora Porque querendo ou não Quem vai escolher a roupa Que você vai vestir Vai ser um político Que ele vai definir Se pode ou não Entrar nesse país O político vai definir O que você vai comer Porque ele mete Uma carga tributária Exacerbada em cima De uma produção lá de fora Que é muito mais eficiente Que a nossa Então Nós temos que ter pessoas Com mais qualidade E com mais competência Nos representando É Quem não gosta de política É É governado por quem gosta Né Então Aí que tá Bom Eu queria muito agradecer Presente vocês aqui Vamos encerrar Eu queria uma consideração Final de cada um Uma orientação Um pedido Um apelo Assim Fiquem à vontade mesmo Pode até desabafar Se for o caso É E eu queria muito agradecer Aqui o Humberto Carneiro Humberto Pereira Carneiro Que é vice-presidente da CIUB E empresário Enfim De longa data Assim Referência em Uberlândia Eu queria muito agradecer A sua presença Humberto E Fica aí Um espaço pra você A última fala foi sua agora Mas eu acredito Que você ainda tem algo mais A contribuir aqui Pra finalizar Eu acredito que a primeira coisa A gente precisa parar De se esconder Atrás dos nossos problemas Nós temos que encará-los de frente Eu nunca vi ninguém de sucesso Que fosse pessimista Então acho que o recado Que eu poderia dar pra você O ano que vem Vai ser um ano melhor De acordo com a sua decisão Então ninguém mais Vai fazer por você Se não você mesmo Então procure ir atrás Do seu sonho Porque não adianta Falar Mas eu tenho Trabalho muito Ação sem propósito É desperdício Ação sem resultado É desperdício Então vê o que você quer fazer Luta por isso Quer um país melhor Vão lutar pra ter um país melhor Vão cobrar dessas pessoas Que nos representam De fato Vamos nos posicionar Não dá pra nós Sermos omissos mais As pessoas Acho que estão entendendo Que se ele não participar A coisa não muda E eu acredito Que nós temos um ano melhor Pelos fatos Que nós já falamos aqui Eu acho que depende de cada um de nós Então essa mudança Que você quer fazer no mundo Começa dentro de você mesmo Começa dentro da sua casa Com a sua família Como foi colocado aqui Na sua empresa Com os seus amigos E a partir daí Eu tenho certeza Que a gente vai ter um ano Muito melhor E você também vai ter Uma vida melhor Beleza, Humberto Muito obrigado Eu que agradeço A oportunidade de estar aqui Com vocês Sempre com o seu chamado Quero estar sempre disponibilizando Espero poder sempre contribuir Que bom Fausto Gabriel dos Santos Presidente das Indústrias Alimentícias De Uberlândia Do Sindicato das Indústrias E representando aqui A Federação das Indústrias Do Estado de Minas Gerais A FIENG Queria muito agradecer A sua disponibilidade Eu sei que atrasou um pouquinho Seus compromissos aí Estava meio com pressa Mas eu queria muito agradecer A sua presença aqui E foi de muita valia Espero que não seja a última Muito obrigado Viu, Fausto De nada E assim Espero ter contribuído um pouco Ter levado um pouco Também de otimismo Que é o que vale Em todas essas conversas Quando a gente Faz esse bate-papo aqui A ideia é contribuir realmente Para que as coisas melhorem Se já está bom Em alguns setores Em algumas coisas Pessoais Ou empresariais Mas que a gente tem certeza Que pode ser bem melhor Para 2018 Tenho uma esperança Muito grande Que essas reformas Continuem em pauta E que saiam do papel Porque há muitos anos Que nós estamos esperando E o que a gente vê É só discurso É só É uma troca de favores É um absurdo O que acontece No nosso Congresso Isso não pode mais acontecer A população Não só empresarial Mas toda a população Que está envolvida Com a mídia social Com as mídias No celular Nos computadores Está vendo isso sim Bobo de quem achar Que eles não estão vendo Está vendo sim E assim Tenho muita esperança Realmente Que em 2018 A gente possa ter Várias conquistas Que vai Pensando no futuro Porque também Eu não sou iludido Que vai melhorar tudo Vai tipo assim De repente Baixar uma cortina Em julho do ano que vem E melhorar Não É um processo demorado Nós vamos aí Sofrer mais aí Vamos dizer que Que seja Dez anos Mas que aconteça Não pode É não acontecer Então Minha palavra É de otimismo A minha palavra Para os empresários De Uberlândia É de otimismo Continue acreditando Que E fazendo a coisa certa Que vai dar certo No final Vai dar certo sim Se todo mundo trabalhar Em prol disso Não tem como dar errado Exatamente Tá, Fausto Muito obrigado Roger Muito obrigado Pela sua presença Aqui mais uma vez A gente tem muita coisa Para discutir aqui Ainda no Câmara Debate Nessa legislatura sua E Fica aí O apelo Do setor industrial Para que Sirva de oportunidade Para que 2018 Seja um ano Bem produtivo Como parlamentar Muito obrigado Pela sua presença E A gente se fala Numa próxima aí Obrigado Eu que agradeço O convite Eu acho importante Esse bate-papo Com os representantes Das entidades de classe Aqui Para a população Que está nos assistindo Para eles Estarem sabendo Qual que é a visão Dos setores Das entidades E isso influencia A população Na verdade Porque eles Que vão ser beneficiados Se nós Trabalharmos em conjunto Com esse diálogo Buscarmos fazer mais Para as pessoas Que empreendem Na cidade de Uberlândia As pessoas Sem dúvida nenhuma Vão ser beneficiadas Eu Meu celular São mensagens Toca No gabinete Toda hora A falta de emprego Então Por que essa falta De emprego São tantos impostos São as Burocracias O que que nós Podemos colaborar Quanto político Então eu vejo Que Que esse ano De 2017 Foi um ano De muito trabalho Graças a Deus Também é um ano De muitas conquistas Mas 2018 Sem dúvida nenhuma Nós vamos estar Trabalhando muito mais Para trazer mais investimentos Para a cidade de Uberlândia Para buscar essa geração Sim de emprego E renda Para quando essas pessoas Ligarem Ou pararem de ligar Para nós termos Mais esperança Para o nosso povo E essa esperança Eu vejo que ela vem Do trabalho Do trabalho Do diálogo Com essas entidades Dessa forma Sabendo quais são As necessidades Que nós vamos Buscar fazer algo Em comum E trazer O que o povo espera Mais emprego Mais renda E sem dúvida nenhuma Eu sou muito otimista 2018 Acredito também Que é um ano De renovação É um ano Que nós É um ano eleitoral Onde as pessoas Elas podem Acompanhar Por meio das redes sociais Como foi falado Muito aqui Elas podem Colocar suas sugestões Nas redes sociais Também E eu estou A disposição Nosso gabinete Nas redes sociais Também Hoje não tem Essa desculpa De não ter contato Com o político Pessoa que não tem Tempo E realmente As pessoas não tem Tempo mesmo Por estar trabalhando Em suas Atribuições diárias Tem as redes sociais Todo mundo tem Um celular Ou pelo computador Enfim Tem como conectar Assim E nós estamos aí O ano que vem Nós temos novidades Por meio das redes sociais Vai ser lançado Um aplicativo Onde vão ter mais Contato com o nosso Mandato É dessa forma Usando a tecnologia Para aproximar mais A população E nós sabermos mais As demandas E buscar Fazer algo diferente Para o povo Beleza então Muito obrigado a vocês E eu agradeço O pessoal em casa Que nos acompanhou Se está chegando agora Você pode assistir Esse programa No nosso portal No www.câmarauberlandia.omg.gov.br Tem o link lá Do TV Da Câmara Debate São quase 200 programas Já Nesses anos aí De TV Câmara Uberlândia E esse programa Está lá Para você assistir Ele todo Principalmente você Que quer Empreender Que quer ter um 2018 Bem otimista E aqui teve muita gente Falando sobre isso Muitas palavras otimistas Para você E também Nas reprises aqui Da TV Câmara Ok? Então muito obrigado Por você que nos acompanhou E até um próximo Câmara Debate Até lá